Oi, oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra gravar uma tag é a tag 50 fatos sobre mim que tá bombando aí na internet eu já gravei essa tag duas vezes, mas em uma das vezes o vídeo que eu fiz eu não gostei e na outra vez a bateria da câmera acabou pela metade ai que raiva que eu fiquei bom, mas então eu vou tentar falar 50 fatos sobre mim, ser bem rapidinha e vamos lá eu sou a filha mais nova e eu tenho mais três irmãs e eu não tenho nenhum irmão eu sou viciada em pintar cabelo como a maioria de vocês já deve saber quando eu era pequena eu já fui atropelada e foi bem sério, eu sou muito baixinha, muito muito mesmo, de verdade mais baixinha que todos os vídeos que eu já assisti na internet até hoje falando que eu sou baixinha, não gente, baixinha sou eu eu já assisti o filme de Tenique com Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet mais de 40 vezes e todas as vezes eu assisto ele em inglês e eu já sei até as falas em inglês de cor eu não quero ter filhos eu sou cachorreira a minha cor favorita é lilás por que será, né? eu amo, amo, amo viajar eu sempre quis ser veterinária desde criancinha eu nunca tive problema em pensar qual vai ser minha profissão quando eu crescer apesar de que eu não cresci, né? mas eu sempre quis ser veterinária eu amo patins e eu amo patinar tanto patins em line como patins de gelo eu amo, gente eu amo patinar amo, amo mesmo eu adoro ficar em casa de desenho animado eu sou super fã do Snoopy e eu tenho um monte de Snoopy de pelúcia cofrinho adesivo do Snoopy tudo que possa ter do Snoopy chaveiro eu tenho tudo eu detesto detesto bolsa pois é acho que eu sou a única mulher na face da terra que detesta a bolsa, né? pois é eu detesto bolsa eu só gosto de usar aquelas bolsas que você não tem que ficar carregando que você passa atravessado assim porque não tem que ficar carregando bolsa gente eu detesto bolsa ficar caindo ai que coisa horrorosa bolsa eu fiz intercâmbio quando eu acabei o colégio e foi ai que eu aprendi inglês eu estudei alemão por 12 anos porque eu estudei num colégio alemão e a língua principal que a gente aprendia lá era o alemão eu só uso relógio na mão direita se tem uma coisa que eu amo é montanha russa daquelas bem radicais bem, bem radicais eu amo vou em todas várias vezes eu não uso saia nem vestido porque eu não gosto detesto detesto saia e detesto vestido eu sou casada há quase 7 anos eu sou musicista eu toco flota transversal e piano bem meia boca tá? mas eu toco eu amo sorvete gourmet desses que agora estão na moda sorvete que é todo feito ao natural nada de industrializado de conservante eu amo amo sorvete amo eu tenho vergonha de quando o pessoal vem pra mim e fala ai assisti seus vídeos nossa que legal gente eu não sei onde enfiar cara eu morro de vergonha por incrível que pareça eu tenho bruxismo e por conta disso os meus dentinhos já estão todos desgastados eu amo dormir e eu durmo em qualquer lugar exatamente qualquer lugar eu já dormi até dentro de um guarda roupa eu não tenho tatuagem e nem quero fazer eu já tive um piercing no umbigo e um piercing transversal que eu mesma fiz eu furei a orelha sozinha três vezes o primeiro furo eu fiz na farmácia o segundo e o terceiro eu fiz sozinha em casa com gelo atrás da orelha que doeu muito e o transversal também eu fiz sozinha em casa hoje eu só tenho o primeiro e o segundo furo o terceiro já fechou os piercings também fecharam gente eu tinha nojo de baba de bebê e baba de criança eu morro de nojo eu fiz minha segunda faculdade que foi gastronomia eu quero fazer a terceira e a quarta faculdade que são maquiagem profissional e fotografia eu já fiz teatro na igreja teatro mudo pantomima pra quem conhece e eu gostava bastante eu não sei dançar nada eu sou totalmente torta e burra pra dançar eu não sei fazer um pra lá e outro pra cá não sei o básico do básico quem dirá o avançado não danço nada eu não gosto de praia eu aprecio uma praia admiro a praia a paisagem mas pra falar ai vamos pra praia ficar lá na praia não é comigo se eu pudesse se eu tivesse condições eu moraria nos Estados Unidos fácil eu amo os Estados Unidos amo acho um país lindo onde a minha tia mora é uma cidadezinha pequenininha maravilhosa eu amo aquele lugar trânsito me irrita muito porém eu tenho que ficar calma no trânsito né porque fazer o que não tenho que fazer né São Paulo meu pai não é brasileiro por conta do meu pai não ser brasileiro eu tenho dupla cidadania eu não gosto de morar em apartamento eu prefiro morar em casa eu não gosto de beber água é difícil beber água eu sei o quanto isso é ruim pra mim mas não gosto me dá um suquinho um refrigerante agora água é um difícil um parto pra eu tomar água eu comecei gravando os meus vídeos pros concursos no Youtube lá pra 2008 2009 e foi daí que eu comecei a fazer vídeo eu detesto funk e pagode eu detesto com todas as letras eu tenho um sonho em conhecer a Lisha que é do canal X4Kade que foi a minha primeira guru de maquiagem que eu conheci na vida e eu tenho um sonho de conhecer ela eu fiz muitas amizades virtuais desde que eu comecei a gravar vídeo desde que eu comecei a vender as tintas de cabelo que já faz bastante tempo eu fiz muitas amizades virtuais e várias dessas minhas amigas virtuais viraram amigas de verdade de eu conhecer ao vivo eu amo glitter deu pra perceber né nas minhas maquiagens que eu sempre coloco um glitterzinho eu amo se eu pudesse eu usaria glitter em tudo na roupa no tênis no sapato nas unhas eu amo glitter eu já passei dos 30 e faz alguns aninhos já eu não posso ver sangue de gente sangue de humano só de humano tá que eu desmaiu eu passo mal e desmaio de bicho é diferente gente de bicho eu posso ver todo o sangue do mundo eu posso nadar no sangue de bicho que é diferente agora de gente eu desmaio e passo muito mal é eu não sou de ligar muito pra pessoas assim mas quando o Ayrton Senna morreu eu confesso que eu chorei e eu fiquei muito triste e até hoje ele é uma das pessoas que eu mais admiro bom gente o último fato infelizmente vai ter que ser gravado porque eu na hora que eu tava lendo as minhas anotações eu pulei o número e eu não reparei mas o último fato é que eu fiz curso de pintura em tela e eu gosto bastante agora eu não faço mais mas assim que der eu volto a fazer bom gente é isso esses foram 50 fatos sobre mim eu quis fazer um negócio bem diversificado bem diferente espero que vocês tenham gostado super beijo até a próxima bye bye